Eu vou ligar pra polícia Você não vai Você não vai Fala Todo dia é digno em nome do amor Essa é a vida que eu quis Procurando o vago Mora aqui ou tá ali Faz os teus quadris Lantando contra a corrente Só pra exercitar Todo mundo que sente Tomada triste gravando ação É uma cena bem difícil Porque tem que fazer gênero diferente Ou gênero mal, gênero bem Muita coisa, né, nesses batalhos E não só, só 9-2 Mas tem muita gente Prepera, canta papaya Apesar, se eu tô linda Eu tô linda É violência Tô aqui no bastidor Tô inspirado por eu só gravando Uma briga do gênero E tá um ano por isso aqui E é isso aí Você que tá nos assistindo Essa é mais uma Uma gravação de dois gêneros Nesse vídeo que vocês estão assistindo Tá bom, galera? Tá bom, galera? Tá bom, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau